Primeira Vista! Moça que nunca seca! Moça que nunca seca! Você nasce aqui! É aqui! Que lindo! Que lindo! Quando não tinha nada Eu fiz Quando tudo é ausência esperei Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Me dei Quando chegou Gata a mim Quando ouvi Chris e dancei Quando o olho brilhou Entendi Quando criei asas Florei Quando me chamou eu vim Quando veio por mim Estava aqui Quando eu cheguei Quando vi você Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Saia Saia! 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 Quando não tinha nada Eu vi, quando me dar a ausência esperei Quando tive frio creme Quando tive coragem direi Quando chegou prata a fria Quando me salifiquei da dança Quando o olho brilhou me entendi Quando criei a ala soei Quando me chamou eu vi Quando dei por mim a raquinha Quando nasce no peito Quando vi você me apaixonou Para a saia sonhei Saia, saia Aí me dá tomando Deu bem, galera Oh, oh, oh Para a saia sonhei Saia, saia Aí me dá tomando Mais uma vez Oh, oh, oh Amara, saia sonhei Saia, saia Aí me dá tomando Oh, 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 oh Amara, saia sonhei Saia, saia Aí me dá tomando Quando me chamou eu vi Quando dei por mim a raquinha Quando me achei Quando me achei Quando me achei Quando vi você me apaixonou Oh, 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 oh Amara, saia sonhei Oh, 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 oh Amara, saia sonhei Saia, saia Aí me dá tomando Oh, 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 oh Amara, saia sonhei